Olá malta sejam muito bem vindos a Free For All aqui em Call of Duty, Moda of Warfare Que é assim maravilhoso se quer compartilhar com vocês Vamos ver se ainda sabemos jogar esta merda Há aqui uma coisa que me estou a esquecer que é fazer isto Ok assim o pessoal não me ouve Ah mano 4 2 4 8 4 3 3 2 1 Siga para Bingo Pessoal da Arbor Não gosto muito deste mapa Pessoal uma coisa é certa para quem tem este jogo Se foram comprar o Cold War Acho que simplesmente foram dar dinheiro fora Não é que o Cold War seja mau vamos ver Mas Há pessoal a jogar este E este Continua a ter Percebes? Isso é que eu digo acho O que é que eu digo acho que eu preferi O que é que eu digo acho que eu preferi Se inscreva-se 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 11 13 15 14 15 16 16 17 18 20 17 17 Não sei como é que é o comum Não sei como é que é o comum Oh 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 Enfim 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 Copy Falcon 301, route for personal radar coverage Enfim 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 quebrou Eeeh, onde é que há comida? Que batom que eu fui, que batom que eu fui mesmo Que batom que fui O que é isso? E aí 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 O que é isso? Que moro tão estúpido Foda-se ao bicho Sério, mas estás tão bem O que estás a fazer tão mal Não é? Ah Ah Chut 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 Eu não consigo fazer nada. Merda! Estou para as minhas vitórias, cara. Estásis sacos! Time's up! Get moving! Enemies put aside, it's coming! Oi! Regra! It's gone! I'm the win! I'm the win! E essa foi-me daquilo! E o mais estúpido! 21 de eles! Nada de mal! Nada de mal! Nada de mal! Pessoal se você tenha gostado, já sabes, calma assim e inscreva-se. Tira ai, vamos ir no próximo vídeo, ok? Nada de mal! Nada de mal!